E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um app bem legal que te paga apenas por você jogar. Dá pra fazer um saque aí de 10 dólares, dá uma graninha legal e muita gente joga sem ganhar nada. Eu sou uma delas, jogo aí meus games sem ganhar nenhum real. Aliás, a gente gasta uma grana, né, baixa... baixa não, compra skins, gasta uma grana comprando game, enfim. Então esse é um app diferente que ele te paga por você jogar, beleza? Na descrição vai ter um link pra você baixar ele, clica aí, tem nos comentários também o link. Vou deixar também o link da promoção que tá rolando no canal, você pode ganhar um Apple Watch. Então dá uma olhada e vamos lá, vou explicar pra vocês tudo sobre esse app. Esse é um app interessante porque você não precisa convidar ninguém pra poder ganhar. Claro, existe a opção de poder convidar pessoas. Você vem aqui na parte de tickets e vai ter aqui, ó, convidar amigos. Se você quiser, você pode convidar. Inclusive tem aqui esse código. Se você colocar esse código aí no seu app e você baixou, você também já ganha uns tickets. Já ganha aí pra começar o app com o pé direito, vamos dizer assim. Inclusive se você convidar amigos, você ganha 10 centavos de dólar por amigo. Uma graninha legal, né? Dá mais ou menos 50 centavos por amigo. Convidou 10 amigos, já dá 5 reais. 20 amigos, já dá aí 10zão, tá? Então é legal. E tudo que o seu amigo fizer durante um tempo, você ganha aí uma porcentagem, tá? 10%. Então é bacana. Mas como eu falei, o foco do app não é nisso. O foco é em jogar, tá? Então aí tem uma série de coisas aqui pra você fazer. Tem aqui, ó, missões. Tem aqui a roleta, torneios, jogue, ofertas especiais, se ver de nível. Enfim, é muita coisa. O legal dele também é que é um layout muito bonito, muito agradável. Já que é um app que você vai passar aí algumas horas, talvez, jogando e usando pra poder ganhar. É interessante que ele seja agradável. Tem alguns apps que são terríveis, né? São muito mal feitos. Eu ia falar bem feitos. São muito mal feitos. Seja bugs e coisas do tipo. Então esse é um app bem feitinho, layout bem bonito, tudo organizado, tudo em português certinho, tá? Então vamos lá o que interessa. Você tem a página inicial que é jogar, que é a parte principal do app. Ele te dá tickets por jogar. O legal é que são apps, apps não, são jogos do próprio app, tá? Então você não precisa ir pra fora do app pra poder jogar. Tem essa opção também, mas a parte principal são de jogos que ficam dentro do app, tá? Isso é bem interessante. O legal é que você já morre de primeira. Não, não é isso que é legal. O legal é que são jogos bem feitos, como esse daqui, tá? Não são jogos meia boca. São jogos aí em 3D. São jogos com uma qualidade legal. No caso aqui, ele tá pedindo que eu sobreviva apenas 30 segundos pra poder ganhar 60 tickets. Bem interessante. Morri. Tinha que agachar. Enfim, não jogue isso aqui falando. Ao mesmo tempo, provavelmente você não vai conseguir fazer os 30 segundos, tá? Os 30 segundos. Então, é isso aí. Tem esse outro aqui, ó. Consiga 1500 pontos jogar. Isso aqui eu nem sei o que é. Não joguei ainda. Ah, tá. O objetivo é ir pegando as moedas sem morrer. Aparentemente, é isso. Ah, cada vez que você move, aparece um obstáculo. Interessante. Ah, bacana. Mecânica bacana. Ó, então vou tentar pegar todos os itens. Ele criou a barreira ali embaixo. Interessante a mecânica. Eu nunca tinha visto essa mecânica de game. Bem legal. Enfim, então como vocês estão vendo, ele tem jogos bem feitos. Tá sem som aqui, eu mutei. Mas ele tem jogos bem feitos. Isso é bem interessante. Ó. Eu já concluí aqui. Quero parar o game. Então, eita. Eu não quero continuar, não. Foi. Então, é realmente bem interessante a proposta. Tem aqui um joguinho de corrida. Enfim, eu não vou ficar mostrando todos os jogos, porque senão vai demorar muito. Mas, aqui é a parte principal. E aí, você descendo aqui, tem outras opções. Tem aqui, ó. Ofertas especiais, que dão mais moedas ainda. Se você baixar esse game aqui. Esse game não, esse aqui é um app. Ele te dá 2.500 moedas. Tá? É bastante coisa. Tem esse app aqui, que te dá 1.000 novas moedas. Enfim, então tem diversos apps aqui, que dão muitas moedas. Tem até jogo aqui, ó. Esse jogo te dá 73.000 moedas. Esse outro jogo te dá 5.000 moedas. Então, como eu falei, tem os jogos internos, mas tem também os jogos externos, que pagam muita, muita moeda pra você utilizar no app. Tá? Olha que legal. Olha a quantidade. Você vê que é um app forte, é um app que tá funcionando certinho, porque tem muita oferta. Quando o app tá falindo, você entra, tem duas, três ofertas e no máximo é isso. Às vezes tem uma oferta, você vê que o app tá falindo, tá? Esse aqui é um app que tá saudável, tem muita oferta, tem muita coisa, tá? Então, interessante. Então, você tem ali as ofertas, tem aqui os games, que eu já mostrei pra vocês alguns. Tem os torneios, então, entre os jogadores, isso é bem interessante também. Acho que da parte principal aqui, eu já mostrei pra vocês, tá? Eles têm o prêmio da semana, tá? Então, sorteio pra galera que participa do app. Vamos aqui em prêmios. Então, nessa parte de prêmios, você pode apostar. Então, você vai pegar esses títulos que você ganhou e vai apostar, tá? Essa é a principal forma de ganhar dinheiro no app. Claro, tem apostas menores, tem apostas maiores. Obviamente, nas apostas maiores, a chance de ganhar é um pouco menor, que é muita gente. Nas apostas menores, a sua chance acaba sendo um pouquinho maior e dá, assim, pra fazer uma grana através dessa forma. Isso que eu achei interessante, porque tem alguns apps que você precisa simplesmente ficar ali 24 horas por dia usando ele pra poder ganhar uma graninha, tá? Esse daqui, você não precisa fazer isso. Você joga um pouco, convida um amigo aqui e ali, já junta uns pontos e já aposta, tá? E aí você tem uma chance aí de ganhar que não é tão trabalhoso. Se você for sorteado, na hora, pronto, você já ganhou. Não precisa ficar esperando dias e dias e dias pra acumular aí uma grana no app. Tem aqui as melhores ofertas, que daí volta naquela parte que eu mostrei pra vocês ali, tá? Realmente, aqui são as melhores ofertas, 98 mil tickets pra baixar esse app. Vamos ver algum que pague mais que esse. Esse foi o recorde, 98 mil tickets é coisa pra caramba. Acho que esse é o maior do momento, ó. Esse aqui é 21 mil tickets. Enfim, então, aquele foi o recorde, muito ponto mesmo. E tem aqui os ganhadores, vai mostrando quem tá ganhando mais no momento e tudo mais, blá, 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 blá. Aqui em cima, é aquele menu que eu mostrei antes, então você tem também aqui a roleta, tá? Você pode girar e aí você pode ganhar aí tickets na faixa, tá? Você pode assistir vídeos também, ganhar mais tickets. Então, basicamente, é isso. O faixa especial já mostrei pra vocês. Se você verificar aqui essa parte aqui do multiplicador, você pode ir aumentando os seus tickets, multiplicando os seus tickets a cada nível que você vai subindo no app. Então, quanto mais você usa o app, mais o seu nível sobe. Quando você começa é 1.0 e aí vai indo 2.0, 3.0, até você conseguir multiplicar aí muito os seus tickets, tá? Você vai ganhando também aqui as conquistas. Eu não sei se nas conquistas você aumenta o seu nível. Espero que sim, seria interessante. Acredito que esteja relacionado ao nível dentro do app, tá? Então, basicamente, é isso. É um app que te permite ganhar dinheiro através aí de tickets que você vai ganhando e você vai apostando. Claro, como eu falei, também é possível convidar amigos se você quiser. E aí você vem aqui em retirar e ele permite que você faça uma retirada de 10 dólares, tá? É o mínimo que ele pede, são 10 dólares que você pode retirar. Então, dá aí mais ou menos 50 e poucos reais, uma grana bem legal que o app consegue te pagar. Ele paga no PayPal. Eu já comentei isso em outro vídeo. Se você quer ganhar dinheiro com esses apps, já crie uma conta no PayPal, porque a maioria dos apps pagam por PayPal, beleza? E esse é mais um dos apps bacanas que você pode ter no seu celular. Como eu comentei em outro vídeo também, você não vai conseguir fazer muita, muita grana com um app só. Para você fazer uma grana legal aí, 500 reais, mil reais por mês ou mais, você precisa de vários apps, ir usando, testando para conseguir acumular nesses vários apps. E depois, sacando aos poucos e ir somando um montante, tá? Com um app só, você simplesmente não consegue fazer uma grana grande, porque tem a limitação, né? Simplesmente você não consegue. Não sei se você convide muita gente para esses apps, aí talvez seja possível, beleza? Mas é isso. Na descrição vai ter um link para você poder baixar ele. Tem um link também da promoção que está rolando no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui.